Fala da verba, tudo bem? Olá vocês, hoje eu vou chamar de escalar da barco da verba. Esse mapa é mais em cima dessa montanha. O uso desse mapa é computável. Evitei o da barco onde você deve se ir. Olha, escala dessa montanha aí. Olha, muito fácil. Então, olha os me games. É para pausar para o esperão. Eu já volto. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí